Olha só, meu colega tá aprendendo Python agora. Ele é programador front-end e agora tá aprendendo Python e me mandou essa dúvida que você tá vendo na tela aí. Sabe me explicar como funciona isso aqui, isso aqui? Ele quer dizer isso aqui, olha só. Ele colocou aqui esse KWARGS, que é esse tal desse QUARGS. Todo mundo que chegou no Python agora e é programador, vem de outra linguagem, se depara com essa dúvida. Então eu resolvi gravar o vídeo aqui, dar um overview desse assunto como um todo. Vou escrever um arquivo aqui chamado testpy. Colocar aqui do lado um ambiente pra gente executá-lo. Dividi demais aqui. Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa, uma função no Python pode receber... Vou chamar minha função de f aqui, não é muito criativo. Mas ela pode receber quantidade aqui de argumentos que você pode definir, não é? Desse jeito, olha só. Vou chamar minha função f aqui e vou passar pra ela argumentos assim, ó. Um, dois e três, desse jeito, tá? Quando eu executar esse código... Beleza, ele vai imprimir ali minha função. Recebeu aqueles argumentos. Tem outro jeito de passar argumentos, que é passar os argumentos nomeados, desse jeito, olha só. Tá vendo? A igual a um, B igual a dois, C igual a três. E vai funcionar igualzinho, veja lá. Você pode, inclusive, passar uma mistura das duas coisas, tá? Desse jeito aqui, olha só. Tá vendo? Coloquei o primeiro argumento sem nome e os próximos argumentos com nome. Os argumentos nomeados, você pode, inclusive, trocar a ordem deles. Desse jeito, tá vendo? Você não pode fazer isso no sem nome. Então, eu não posso passar um argumento sem nome aqui e depois querer passar o A. O valor do A já está atribuído. É posicional. Mas os outros, né? Você pode passar desse jeito. Beleza? Você torna um argumento opcional no Python colocando um valor default pra ele. Dessa maneira. E aí, ao fazer isso, você pode vir aqui. E passar apenas dois argumentos e... seu código vai continuar funcionando. Legal? Beleza até aqui? Muito bem. Você pode criar uma função que recebe um número variável de argumentos. Então, digamos que eu queira criar uma função aqui, por exemplo, pra somar uma certa quantidade de números. Dessa maneira. comentar essas chamadas aqui. Vai ficar mais fácil de a gente entender o teste. tá claro. Não imprimi nada, né? Tá lá. Ele me deu o resultado da soma. Agora, se eu quiser somar dois números, bom, aí eu teria que pegar esse terceiro número aqui e colocar um valor default pra ele. Mas e se eu quisesse somar quatro números? Então, eu teria que ir fazendo assim, né? E igual a zero. F igual a zero. E assim por diante. Mas isso é um problema, porque você... Entende que eu tô limitando a quantidade de argumentos ali. Então, o Python tem um jeito de eu fazer com que a quantidade de argumentos seja ilimitada. Dessa maneira, olha só. E o que vai ser esse números aqui? Olha só. Eu vou retornar só números. Pra ele imprimir. Pra você ver o que chegou lá dentro. Não vai fazer a soma agora. Mas olha só. Números é uma tupla, que é um objeto parecido com uma lista, com um array, né? Contendo todos os números que você passou. Se eu passar uma quantidade variável de argumentos aqui, dessa maneira, a função vai funcionar. Perfeitamente ali. Sem problema nenhum. E aí, claro, pra minha função funcionar aqui, eu vou colocar dessa maneira. Olha só. A soma de números. E agora eu tenho uma função que soma números numa quantidade variável. Então, veja lá. Posso passar qualquer quantidade de números pra soma. Mas eu não posso passar pra essa função argumentos nomeados. Dessa maneira, olha só. Isso aqui vai dar erro. Soma recebeu um argumento keyword, um argumento nomeado com palavra-chave, chamado A. E ele é unexpected, inesperado. Então, não posso passar dessa maneira. Então, existe uma maneira no Python de eu poder receber também argumentos nomeados, argumentos keyword arguments. Então, digamos que eu queira fazer uma função assim, olha só. Uma função pra gerar uma tag HTML. Então, ela vai receber tag name, ela vai receber conteúdo e ela vai receber arguments. E aí, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Tag é igual a f tag name. Pra cada um dos valores em arguments, eu vou colocar esse valor nessa string. o copilot ajuda pra caramba, né? Adivinhou o que eu queria fazer. Então, agora eu tenho uma função que faz assim, olha só. Print tag e aí, olha só, eu criei uma tag aqui p, cujo texto é hello world e cujo atributo style vai ser color red, cujo atributo id vai ser myid. E veja que eu tô passando pra minha função parâmetros com nome aqui, né? Parâmetros, argumentos nomeados e eles vão cair dentro de arguments ali. Vou executar pra você ver o que acontece. Olha lá que lindo, olha só. Gerou HTML aqui pra mim com essa tag. Como é que esses argumentos chegam lá dentro? Eu vou imprimir aqui arguments pra você poder ver. Print arguments. Então veja só, arguments chega lá como um dicionário do Python. Com chave e valor, chave e valor. Então passando dessa maneira aqui, a minha função vai receber um dicionário. Esse é um jeito simples de você fazer uma função poder receber uma quantidade variável de argumentos. Você também pode fazer isso ao chamar uma função. Então olha só, digamos que eu tivesse aqui uma lista assim, olha só. Tag definition é igual a vou criar uma tag chamada give cujo conteúdo é hello tag attributes é igual a um dicionário que vai conter style, color, é, reg não, deixa eu trocar aqui pra blue. Chega de reg. Então eu posso chamar a minha função dessa maneira, olha só. Tag passando asterisco tag definition, então ele vai passar dois parâmetros desse jeito aqui, pegando os valores dessa lista aqui e passando aqui como parâmetros, e asterisco asterisco tag attributes, passando o meu dicionário. Então ele vai chamar lá o meu dicionário como se fossem argumentos da função, chamar desse jeito aqui, isso aqui vai funcionar também. E tá lá, funcionou, chamou minha função igualzinho. Às vezes você vai escrever uma função e os argumentos que você vai passar pra ela, eles não tem um significado em si mesmo, tá? Então, digamos que eu vá criar uma função aqui que é só um proxy, ela vai chamar outra função, delegando pra outra função o que tem que ser feito, e ela só faz alguma coisa como, por exemplo, logar o que foi feito. Então, vou fazer assim, olha só, logged recebe. E aí aqui não tem nome pra eu dar pros argumentos, porque eu nem sei que argumentos a outra função recebe. Então é uma convenção do Python, quando você não tem um significado especial pra esse nome, você chama de args, os argumentos não nomeados, que não são keyword arguments, e kwargs, de keyword arguments. pra os outros argumentos. Você não precisa chamar de args e kwargs, a gente estava chamando aqui de arguments, tag definition, tag attributes, números, você pode dar nomes que façam sentido pra você. É que às vezes não tem um sentido semântico, você está fazendo uma função que ela lida com argumentos, é isso que ela faz. Então, aqui eu vou colocar assim, chamando tag, args e kwargs, e ela faz return tag passando asterisco args, asterisco asterisco, kwargs. Então, isso aqui é um padrão até bem comum de você ver no Python, uma função que recebe asterisco args, asterisco asterisco, keyword args, e depois ela chama uma outra função passando a mesma coisa, com o mesmo formato. Essa função ela é um proxy pra outra, ela faz alguma coisa no meio do caminho, mas a verdadeira lógica está lá na outra função. Aqui, se eu ao invés de chamar tag, eu chamasse a logged, olha lá o que acontece, ele funcionou igualzinho, mas antes ele imprimiu o meu log aqui. Então, por isso que você vê tanto código aí com esses nomes args e kwargs. Beleza? Espero que tenha sido útil. Valeu!